Bom dia meus queridos, segunda-feira, a Carla, a reclamando, a Carla, a reclamona, segunda-feira, 23 de outubro, ontem a gente fez um pedal de 60 km, foi numa média de 19, então, o peguinha bom, hoje vai ser aquele regenerativo, 30 km só passeando, já combinei com a Carla, previamente, passeio, vai ser passeio, então tá bom, pra você que tá chegando agora, bem-vindo ao meu canal, me chamou Patrick, e a maluca lá na frente é a Carla, e esse é o pedal dos Pebas, é um canal amador, bem de boa, de vez em quando sai um vídeo aqui e eu tô ali, então acompanha aí, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações pra receber as notificações quando cair um vídeo no YouTube, certo, beleza pessoal, espero contar com a colaboração de vocês, se inscreva no canal, beleza, e acompanha o vídeo aí, espero que goste, valeu! e aí e aí e aí e aí vamos passear, turminho, vamos passear que hoje é é regenerativo, sem pressa, sem correria, bem da boa hoje é o pedal desempenna a perna ontem eu dei uma empenadinha, hoje vai desempenar sem correria, bem da boa vai fazer gente, vai eu queria fazer gente, eu não lembro eu não estou soledad, eu não me sinto nada querida eu não estou soledad, eu não estou soledad eu não estou soledad eu não estou soledad, eu não estou soledad eu não estou soledad, eu não estou soledad eu não estou soledad burro e aí será que o bicho é bravo? vai, 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 vai e agora, até onde ela vai tocando esse bicho? eu não estou soledad eu quero passar ai, que burro cara eu só quero passar, seu animal ai, saco ai, já ganhou loucura aí é, que dá para passar agora é, que dá para passar agora Ai, tu filmes a areia? Qual a sua concepção de subida hoje? Agora, não estou não gostando. Não estou muito pendurada cedo. Já caí. Faço loucura. Agora, eu sei. E a subida? A subida me desafia. Eu gosto de desafio. Se eu vencer, eu estou preparada. Então, eu gosto de desafio. Muito bem. Entenderam? Antigamente, a gente era peba. Com medo da subida. Xingava o monte. Hoje em dia, a gente é peba. Sem medo da subida. A gente gosta da subida. Subida é um treco desafiador. É um negócio... Exatamente. Não se desafia, não se for caro. É, então. Por isso, não tenha medo da subida. Gosta de subir. Não, não se for caro. E vamos subir. Vamos sair. Vamos sair. Sair. Vamos sair. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa E mais subida Porque subir faz parte da vida Momento, reflexão e motivação do dia São exatamente 8h35 O sol está quente Meu corpo está cansado Mas a minha mente, meu espírito Está plenamente satisfeito Porque eu sei que eu estou cuidando da minha saúde Tanto física quanto mental Estou subindo uma subida aqui Numa altimetria de inclinação De 10% Com uma mão só O cara está logo atrás E para você Que não pratica nenhum esporte Eu lhe convido, meu querido Vamos Vem Vem praticar um esporte comigo Eu estou aqui para incentivar Vamos combater O mal do sedentarismo O mal da obesidade Vamos lá Vamos praticar um esporte Valeu Fica o convite aí É galera Hoje Estou Eu Uma GoPro Com uma bicicleta Um sonho Sem nenhum Tipo de suplemento Só a garrafinha de água Acabou o meu isotônico Não peguei minha beta-lamina E não tomei meu compra-off Então Sou eu, minha bicicleta Minha água Minha GoPro E o sonho De pedalar Tá bom Tem que sair Sem veneno Um pouco Que bom Porque nós não tem água É Tchau 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 E depois desse downhill Da hora Ele já se depara Com uma Pequena Paredinha Que é Essa subida Olha que barulho Irritante A minha bike Tá fazendo Eu acho que é movimento central Pra você que entende Um pouquinho mais do bike Você acha que pode ser Eu gosto de fazer o IGNV Pelas subidas Que tem aqui Tem várias subidas Muito boas Pra subir aqui Vem essa aqui Essa aqui Inclinação média Tá dando Quinze Já é bom também Por mais que não seja Muito longa Mas também não é muito curta E inclinação é boa Olha lá Já vai embora A parte mais pesada Já foi Que é essa primeira parte Aqui Agora tem mais quinze quilômetros E mais As subidas mais leves Nada muito 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 pesado Olha Do que é Parece como eu disse hoje a gente saiu para passear só para esticar desempenar a perna então está correndo só um regenerativo bem de boa a carla já ia entrar errado eu nunca vi um GPS mais quebrado que o dela bom aproveitar que a gente está aqui vou dar uma passadinha no terreno da Carla aqui e ver se está tudo certo vamos ver se precisa de uma manutenção dá uma carpida lá para baixo foi bem por aqui por aqui mais ou menos que ela caiu ficou mais vilulada ainda por aqui ai ai Ai, soluço eu tomei leite cedo, mas eu tenho uma incrível técnica para parar de solução sozinho. 26 quilômetros e meio, a última subida, subidinha sem fim essa subida aqui. E aí a gente chegou. E aí mesmo. No meu primeiro pedal da vida adulta, eu subi que não sacia, só subi aqui com uma perna só. Com a bicicleta coli e quebrou o pedal da minha bike. No primeiro pedal, depois que eu fiquei adulto. E antes quando eu era mais jovem, 13, 14 anos, eu já fazia motobike. Lá no sítio. E aí chegamos. Ai, 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 cachorro atrapalhado. Lá, senhora de Deus, chegamos bem. Mais um pedal concluído com sucesso. Aê.